Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula vamos falar sobre os problemas que afetam as flores de nossas orquídeas ou as florações de nossas orquídeas. Vou ensinar vocês também como resolver grande parte desses problemas. Então anota suas dúvidas aí no caderninho e lá no nosso grupo você pode estar fazendo o seu comentário, tirando a sua dúvida que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Então vamos ver quais são as doenças, quais são os problemas que estão relacionados a florações de nossas orquídeas. Vou começar falando primeiramente sobre a questão de abortar as flores de nossas orquídeas. Por que isso acontece? Às vezes a floração só começa e as flores já começam a abortar. É comum muito em vandas, é comum em falenófises, em denfal, é comum em catleias. Em boa parte das orquídeas às vezes acontece isso que vocês estão vendo aqui. Essa floração deveria durar pelo menos três meses e olha só, não tem aí duas semanas e ela já está basicamente no final. Por que que isso acontece, gente? Então alguns dos motivos relacionados ao aborto da floração está ligado à alta temperatura dentro do espaço do orquidário e a alta umidade. Então muita umidade, a temperatura muito alta pode causar um estresse na planta e fazer com que a planta aborte a floração. Então manter um espaço ventilado, um espaço onde o clima seja mais agradável, as temperaturas não atinjam aí os 30, 35 graus, vai possibilitar que ela não aborte a floração. Outra coisa que em alguns casos pode fazer com que aborte a floração é o estresse. Então a gente causar um estresse na planta, fazer por exemplo o replante. Sei que muita gente diz, pode replantar e dá para replantar grande parte das orquídeas, mas algumas não gostam que façam o replante. Por exemplo, essa daqui, ela foi replantada recentemente e provavelmente ela sentiu isso e acabou abortando essas flores aqui que vocês estão vendo. Então isso também pode causar um estresse na planta e a planta pode deslocar a parte da seiva, dos nutrientes, para a formação de raiz e novos brotos e acabar deixando a floração para uma segunda função, deixando ela de lado de modo geral. Então, primeira questão, temperatura alta e questão de alta umidade. Segunda questão, que está relacionada ao aborto das flores, é a questão de você causar um estresse na planta. Às vezes ficar mudando ela de lado, mudando de posição, colocar ela num local num dia, no outro local no outro dia. Isso também pode causar, fazer com que a planta sinta-se estressada e aí acabe abortando a floração, conservando apenas algumas flores, apenas o que ela acha vital. Ou às vezes até aborta todas as flores. Outra questão que está relacionada ao aborto das folhas, das flores, é a umidade. A umidade pode causar problemas no desenvolvimento da planta e também problemas com relação às florações. Então, cuidar se às vezes as raízes não apodreceram, se a umidade do substrato não está muito alta, porque isso pode causar também perca nas folhas depois, consequentemente. Outra doença, agora uma doença que afeta a questão das flores de nossas orquídeas, é o que nós chamamos de mofo cinzento, que nós já vamos mostrar para vocês. Essa doença, ela acaba causando um dano basicamente irreversível na floração de nossas orquídeas, principalmente nas falenófias e catleias. Então, orquídeas que às vezes a gente espera o ano inteiro para florescer, de repente vem aquela florada linda e aparecem aquelas manchas, aquele mofo nas flores. Por que que aparecem? Quais são as causas? Como a gente pode resolver esse problema? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a doença chamada mofo cinzento, causada pelo fungo Botryts sinera. Botryts sinera é um fungo que ataca as orquídeas pela flor, ela não infecta pseudobulbos, não infecta folhas, não infecta raízes, apenas compromete a estética da floração. Então, como eu falei, a questão de você ter uma planta às vezes que espera o ano inteiro para ela florir e de repente quando ela dá a floração, ela surge essas manchas comprometendo toda a estética. Não é agradável, não é agradável, acaba com a beleza da planta e ainda é contagiosa. Se você tiver mais orquídeas floridas no seu orquidário, essa doença pode passar, acabar infectando as outras flores. Como que isso acontece, gente? Então, esse fungo, ele surge em nossos orquidários basicamente no inverno. O inverno é o período de proliferação desse fungo. Ele surge devido a alta umidade, então muita umidade dentro do orquidário acaba fazendo com que ele se prolifere. Quando a gente vai molhar a orquídea e às vezes respinga água nas folhas, nas flores, acaba fazendo com que ele seja levado, acaba entrando em contato com as pétalas e sépalas da flor e aí ele vai se desenvolver, vai encontrar um ambiente adequado, um ambiente úmido nas pétalas e sépalas e ele vai causar essa podridão, essa necrose nas folhas, nas flores de nossas orquídeas, certo? Ele é um fungo que se movimenta pelo ar e ele se movimenta pela água, então tem que tomar esse cuidado. Quando você tiver uma planta com esse problema, você deve retirar ela do orquidário e de preferência você eliminar a floração, você cortar a floração. Ah, mas o ano que vem vai acontecer o mesmo problema? Não, se você fizer o controle, fazer a limpeza, a esterilização do orquidário, principalmente a base de cloro, você vai resolver o problema e no próximo ano não vai ter problema com esse fungo, tá? Ele não é um vírus, ele não vai ficar no DNA da planta, ele aparece quando tem muita umidade no orquidário e aí você vai molhar a planta, molha as flores também e aí ele vai atacar as florações, tá? Às vezes a gente vai em gardens, em lojas, mercados e a gente encontra essas plantas falenófises a preços mais baratos, né? Com desconto. A pessoa vai lá e compra pelo desconto e acaba esquecendo de olhar o aspecto da floração. Consequentemente, né, a planta ela tá levando o fungo, você tá trazendo uma planta com fungo pra dentro do seu orquidário e se você tiver mais flores, né, outras plantas floridas você pode acabar contaminando as outras flores. Então tomar esse cuidado. Se você for comprar essas plantas que estão em desconto em gardens, em supermercados, em lojas de modo geral o ideal é que você pode comprar, mas que você já corte a floração faça a limpeza na planta, passe cloro na planta e elimine todo o resquício de substrato velho, o vaso faça um replante, faça uma limpeza geral coloque a planta de quarentena antes de você levá-la pra dentro do seu orquidário, certo? Porque senão você pode acabar contaminando suas outras plantas. Não é um fungo de difícil combate você vai poder utilizar fungicida sistêmico é fungicida que vai entrar nas pétalas e sépalas e vão combater. Duas, três aplicações de fungicida já vai resolver mas o ideal é que você consulte um agrônomo consulte um especialista antes de fazer as aplicações, tá? Existe aí uma série de orquidários que também oferecem assistência especializada para vocês fazerem o controle, beleza? Uma vez que o mofo surge ele não desaparece mais a questão estética então você pode eliminar ele mas você não vai eliminar as manchas da flor ela vai ficar assim até terminar a floração então esses são os principais problemas que atingem as flores de nossas orquídeas que nós devemos tomar cuidado então manter sempre um local bem arejado de boa ventilação e cuidar as temperaturas então a questão de manter um espaço aberto para que as temperaturas dentro do orquidário não fiquem tão altas você cuidar na hora de regar não regar as flores as flores das orquídeas se forem regadas muitas vezes elas vão desenvolver problemas entre eles o mofo cinzento ou podem até mesmo aqui tem um caso não dá para observar mas a flor já está mais comprometida outros problemas que podem aparecer relacionados à questão de umidade, temperatura a questão de abortar as flores então devemos tomar todo o cuidado com relação a ambiente arejado ambiente bem iluminado um ambiente onde as temperaturas sejam equilibradas não sofra choque térmico muito choque térmico entre a noite e o dia para que não aconteça esses problemas com as nossas florações que a gente espera tanto que elas floresçam que é o presente que a gente recebe delas e às vezes a gente acaba perdendo o ano de floração por causa do excesso na verdade por causa de descuidos que a gente acaba cometendo em caso de contaminação por fungo sempre fazer a esterilização de ferramentas antes e depois do corte da eliminação das partes afetadas isso é super importante sempre antes e depois fazer a esterilização cada vez que você usa passa a dar uma flambada de 2, 3 segundos ali no fogo é o suficiente para eliminar o fungo é rapidinho é super fácil e vai evitar um monte de problemas nos seus cultivos tá bom? então essa é a aula sobre as flores um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima aula tchau tchau gente